O Geo em Foco está hoje com o deputado federal Daniel Vilela, pré-candidato a governador aqui em Goiás. E nós vamos entrevistá-lo para falar sobre essa pré-campanha, sobre essa disposição de ser candidato a governador do Estado. Olá, Daniel, é um prazer tê-lo aqui no Geo em Foco Entrevista. Prazer todo meu, Marcos, parabéns aí por esse importante veículo de comunicação, levando a boa informação a Palmeiras e a toda a região. Daniel, por que quer ser governador de Goiás? Bom, Marcos, eu acho que Goiás vive um momento que é um divisor de águas no cenário político e econômico do nosso Estado. Depois de 20 anos do mesmo grupo político administrando o nosso Estado, a gente percebe um esgotamento, uma falta de capacidade, uma falta de inovação por parte desse grupo em relação à prestação de serviços públicos de qualidade para os goianos. Ao mesmo tempo que a gente não vê outras pré-candidaturas que ofereçam a construção de um projeto novo para Goiás. E é nesse sentido que nós temos colocado essa nossa pré-candidatura. É com esse objetivo que nós estamos buscando a construção de uma aliança partidária que seja convergente para um novo momento político, para um novo momento econômico do nosso Estado, para um novo salto de desenvolvimento. Acredito que nós temos uma condição de reunir muitas pessoas que querem dar sua contribuição, que querem ter uma oportunidade de ocupar as funções importantes do nosso Estado, que querem trazer novas ideias, novas formas de praticar uma boa gestão, uma nova prática política também. Então, é por tudo isso, e por entender que Goiás vive um momento de estagnação, de distanciamento da população, de falta de disposição para o enfrentamento dos problemas, é que nós estamos postulando essa possibilidade de sermos candidatos escolhidos pelos goianos para levar essa nova gestão para Goiás. Os partidos de oposição, até o momento, não conseguiram a tão falada união. O senhor tem trabalhado para que ocorra realmente esta união, ou realmente, no caso aí, o senhor Ronaldo Caiado, vão sair candidatos de forma separada? Bom, Marcos, eu tenho procurado construir alianças convergentes com esse novo projeto para Goiás. Não é o nosso interesse construir apenas alianças políticas, alianças que tenham como objetivo principal a busca do poder. Nós queremos um projeto, queremos oferecer aos goianos algo que seja inovador, que seja ousado, que seja moderno, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista das relações políticas em Goiás. E, nesse sentido, nós temos buscado outros partidos, outros líderes, para convergir nesse pensamento. Lógico que gostaríamos de ter o apoio do Democratas, e, se isso for possível, será muito positivo para esse processo eleitoral, mas também entendemos a legitimidade da postulação de outras candidaturas. O que nós iremos até o fim é em busca de um projeto para Goiás, em busca da construção de alianças que sejam convergentes nesse sentimento de mudança e de renovação em Goiás. Daniel Vileira já foi vereador em Goiânia, é deputado estadual, é deputado federal, mas também já foi jogador de futebol. O drible do futebol lá em campo é mais fácil ou mais difícil do que o drible de articulação política aqui? É bem diferente, não é, Marcos? Lá no futebol você tem que ter um talento nato de habilidades para o futebol, é lógico que soma-se a isso também toda a determinação, toda a capacidade física, capacidade mental, mas na política você talvez necessite muito mais do coletivo, talvez, do que do próprio futebol. Futebol, se você não tem um coletivo tão bom, você não ganha às vezes o jogo, mas você tem uma condição de destaque dentro de um campo, mas na política e se você não construir coletivamente, se você não reunir pessoas capacitadas, bem-intencionadas e convergentes de pensamento, você não alcança os objetivos. Mas eu estou bastante entusiasmado, acredito que os goianos estão desejosos de uma nova política em Goiás, de uma renovação, é preciso trazer para o serviço público as mais modernas ferramentas tecnológicas. O setor privado hoje oferece tanta coisa moderna, inovadora, tanto facilitador para a vida das pessoas. Por que o setor público não pode também? Então é exatamente isso que a gente quer, fazer com que essa tecnologia esteja acessível das pessoas, para elas poderem buscar, marcar um exame, uma consulta, enfim, um procedimento na saúde. A gente precisa usar a tecnologia para combater a criminalidade, a tecnologia, a inteligência. Enfim, você usar o WhatsApp como uma forma de troca de informações ágeis e, consequentemente, de ações emergenciais para os problemas vividos pelos goianos. Eu tive recentemente, vi num vídeo, uma enchente aqui em Goiânia que passou pela marginal Botafogo, e um vídeo que estava viralizando aqui, imediatamente já mandei esse vídeo para o ministro da Integração Nacional, o ministro Helder Barbalho, que é nosso amigo, ele já se assustou na hora e já no outro dia pela manhã, isso era no final da tarde, tinha aqui já técnicos da Defesa Civil para auxiliar a Prefeitura. Então, essa informalidade, essa gestão moderna, utilizando as ferramentas, e dinâmica que nós precisamos aqui em Goiás. Ser filho de um ex-governador, no caso Maguito Vilela, está ajudando a sua incursão, as suas visitas no interior? Ou isso atrapalha porque fica aquela cobrança? Filho do político já, ou não? Não, isso, na verdade, é natural, e é de todas as atividades. O filho de médico se tornar médico é natural, um filho de advogado se tornar advogado é natural, de um jornalista se tornar jornalista é natural. É um ambiente que cresce, que acaba desenvolvendo os seus talentos, que acaba conhecendo as pessoas, que acaba desenvolvendo as suas habilidades. Então, isso é natural. E é positivo, do ponto de vista que você tenha um bom conselheiro dentro de casa, fazendo com que os jovens possam errar o menos possível, fazendo com que os jovens estejam bem amparados por boas experiências. E eu fico muito feliz por não só ter um pai que é muito bem sucedido na atividade política, com um currículo muito satisfatório e com muito serviço prestado, mas também por estar em um partido, o MDB, que tem grandes lideranças e que faz hoje uma conciliação, uma convergência entre os jovens e as boas experiências. Temos o prefeito Iri de Goiânia, que é o nosso líder maior, nos aconselhando, nos orientando, com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência política. Então, eu penso que isso é fundamental para que os jovens sejam bem-sucedidos e estarem amparados pelos mais experientes. Nessa pré-campanha, o senhor já saiu algumas pesquisas e o senhor aparece em terceiro lugar, atrás, o Ronaldo Caiado com quase 40%, o atual governador José Hélito também em segundo, quase empatado ali com o senhor. Como é que o senhor tem visto essas pesquisas? É o momento de discutir pesquisas ou é o momento mesmo de buscar apoios e articular os apoios das lideranças? Bom, isso retrata muito o grau de conhecimento das pessoas em relação aos candidatos. Dos três candidatos, eu sou o menos conhecido. O senador Ronaldo Caiado está aí há 30 anos ocupando vários cargos políticos. O atual governador foi vice-governador durante oito anos. E pesquisa tem para todo gosto, de acordo com a vontade do contratante. Então, isso não me preocupa. O que eu quero é ter oportunidade durante a campanha de me apresentar de apresentar aquilo, qual é o projeto que nós defendemos para Goiás a partir do ano que vem. E nesse aspecto, eu tenho certeza que nós seremos bem-sucedidos e conseguiremos mostrar para os goianos a necessidade de um novo projeto para Goiás. Nós entrevistamos aqui no Geo em Foco entrevista ao deputado federal pré-candidato a governador pelo MDB, Daniel Vilela. Muito obrigado por atender aqui a nossa equipe e participar deste momento de entrevista do Geo em Foco. Bom, eu que agradeço, Marcos. Um grande abraço. Parabéns pelo Geo em Foco. Desejo muito sucesso a vocês. Estou sempre aqui à disposição para levarmos uma boa informação a todos os goianos. Está aí, então, o Geo em Foco entrevista. Estará de volta na próxima semana com mais um entrevistado ou entrevistada para você que acompanha o nosso trabalho. Acompanhe também pelo nosso site www.guiapalmeirasdegoiás.com.br Um grande abraço e até a próxima.